Música Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão, mil venturas previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, nebria, entondece És fascinação, amor Hoje sombra sou do que foi Minhas ilusões o destino levou Nada mais existe desde que partiste Em meu coração só saudades ficou Vivo com o passado ao sonhar Lembro-me ainda em meu coração Mas tudo promessas que vês mentiras Dois vacinas Minhas ilusões o destino levou Minhas ilusões o destino levou